NÚMERO 3, DERROTE SATANÁS COM PALAVRAS, NÃO PRECISO FALAR DISSO, VOCÊS SABEM QUANTO SABEM QUE HÁ PODER NAS PALAVRAS, ACHO QUE SABEMOS DISSO, MAS AINDA NÃO SABEMOS TÃO PROFUNDAMENTE QUANTO PRECISAMOS, CASO CONTRÁRIO, NÃO DIREMOS ALGUMAS DAS COISAS ESTÚPIDAS QUE DIZEMOS, MAS ANTES DE CHEGARMOS ÀS PALAVRAS, TEMOS QUE FAZER ALGO SOBRE OS PENSAMENTOS, PORQUE ELES SE TRANSFORMAM EM PALAVRAS, E TUDO ISSO SE TRANSFORMA EM AÇÕES. ENTÃO, NOSSA MENTE TEM QUE SER RENOVADA. SE ALGUM DIA QUISERMOS SER O QUE DEUS QUER QUE SEJAMOS, E TER O QUE ELE QUER QUE TENHAMOS, TEMOS QUE APRENDER A PENSAR COMO DEUS PENSA. TODO MUNDO PRECISA DE MENSAGENS O TEMPO TODO, SOBRE BOCA E MENTE, A MENTE E A BOCA. 2 Coríntios 10, 4 e 5, POIS AS ARMAS DA NOSSA MILÍCIA NÃO SÃO FÍSICAS, ARMAS DE CARNE E SANGUE, MAS SÃO PODEROSAS EM DEUS PARA A DERRUBADA E A DESTRUIÇÃO DE FORTALEZAS, TANTO QUANDO NÓS REFUTAMOS ARGUMENTOS, TEORIAS, RACIOCÍNIOUS E TODA COISA ORGULHOSA E ELEVADA QUE SE COLOCA CONTRA O VERDADEIRO CONHECIMENTO DE DEUS. E OUÇA ISSO, E NÓS, TODOS DIGAM NÓS, LEVAMOS TODO O PENSAMENTO EM PROPÓSITO, TOTALMENTE GATIVO, EM OBEDIÊNCIA A JESUS CRISTO. ENTÃO, QUALQUER PENSAMENTO QUE NÓS TEMOS, NO MINUTO EM QUE O ESPÍRITO SANTO NOS TORNA CONSCIENTES DELES, AS VEZES FICAMOS PENSANDO EM BOBAGENS E NEM SABEMOS DISSO, MAS O ESPÍRITO SANTO NOS FARÁ CONSCIENTES DE TUDO. SE PEDIRMOS, NO MINUTO EM QUE ELE TE CONSCIENTIZAR, SE AQUILO NÃO CONCORDAR COM A PALAVRA, ENTÃO, PARE DE PENSAR NISSO. EUGNORI. EL LEGENDO VEDIÊN, QUE EVEN NO ENTÃO ÚLIA, NO ENTÃO, VEDIÂN, VEDIÊN, VEDIÊNH, LIGENDO, VEDIÊN, VEDIÊN, VEDIÊN. VEDIÊN CONCORDAR NOS EUGNORI. Obrigado.